Fala, meus amores, como é que vocês estão, minha criatura maravilhosa? Vídeo de hoje. Quanto rende mil reais investido nessas ações que nós trouxemos? A gente também trouxe um conteúdo ali mostrando alguns indicadores importantes. São empresas que pagam dividendos, tá certo? A gente trouxe aqui três empresas e vamos falar quanto rende mil reais nessas ações. Aliás, esse vídeo no canal dos fundos imobiliários rendeu muito. E vocês gostam de saber isso. E a gente traz aqui até a conta para vocês saberem. Vamos para a primeira empresa que a gente tem, que é o Banco do Brasil. É uma empresa gigante. Pessoal, é um banco resiliente. Existe desde 1808. O agro é pesado. O agro está no Banco do Brasil. Ou seja, é um banco consolidado. Está entre os quatro maiores bancos que a gente vê do Brasil. Vamos dar uma olhada e é nosso, hein? Está lá, é Banco do Brasil. Ou seja, nós temos, eu tenho um dedinho lá no Banco do Brasil. Sou sócia. Vamos falar aqui um pouquinho, pessoal? Lembrando, a gente também traz outro ponto importante. O Banco do Brasil tem dedo do Estado. Então, para quem não gosta de empresa estatal, a gente traz aqui com clareza. Carol, te impede de ser sócia? Para mim, não. Está certo? Esse caso aqui do Banco do Brasil. Então, a gente também tem que trazer os poréns aí da empresa. A gente olhando aqui no Investidor 10, a gente vê o seguinte. Essa empresa hoje, ela custa R$48,46. A gente vê aqui do lado o PVP. Ou seja, o preço da ação sobre o valor patrimonial. Porque essa empresa tem valor patrimonial. Está descontada. Puxa, muito. Está ali, abaixo de R$1,085. E pagou um dividendíode de 9,42%. PL está em R$4,37. Volta para cá. R$48,46. Uma ação, você já pode ser sócio aí do Banco do Brasil. Menos de R$50. Está com desconto ainda. Estava muito barato o Banco do Brasil lá atrás. A gente deu a letra aqui, mas ainda está barato o R$0,85 abaixo de R$1. Carol, o que é PL? É o quanto você demoraria de anos para receber o seu dinheiro de volta. Então, aproximadamente, R$4,37. Excelente PL. Está legal? Vamos dar uma olhada em alguns indicadores do Banco do Brasil que são importantes. Olha lá. Veja, aqui, a margem líquida acima de 10. 12,08%. Para mim, é boa. É o quanto a empresa, de fato, põe no bolso. Isso é importante saber o dinheiro que ela põe no bolso. A gente vê um ROI aqui da empresa de 19,56%, acima de 10%. Ou seja, o retorno que a empresa tem com os nossos investimentos, acima de 10%, um bom ROI. A gente vê aqui a liquidez corrente, que é o caixa que a empresa tem para honrar as dívidas de curto prazo, que são de 12 meses, acima de 1. 2,38% está com caixa. E a gente vê aqui o crescimento de receita. Tem que crescer receita. A empresa está aqui com 16,95% de crescimento. Se a gente desce, a gente quer ter empresa que tem receita e que tem lucro. Olha lá, receita líquida. A gente tem um tombo aqui na época da Dilma, infelizmente. Mas já volta a ter receita e lucro líquido aí nos últimos 10 anos. E a gente vê os dividendos também. Olha lá, né? O histórico. Em 5 anos pagou 6,33%. Na média, a gente está vendo em 10 anos de empresa. E o atual já sobe em 9,42%. Como eu falei, época Dilma, que foi uma tragédia para o Banco do Brasil. Mas já volta ao normal, graças a Deus. E aí volta pra cá. Aqui eu não estou falando de Dilma, quem gosta, quem não gosta. Pessoal, aqui eu estou falando o que aconteceu. São fatos. Certo, Renan? O gráfico mostra isso. O gráfico mostra isso. E a internet também. Então, a Dilma deu uma tombada no Banco do Brasil. Desculpa falar, mas é verdade. Agora, vamos falar aqui quanto rende. Olha lá, a gente está vendo. Põe na tabelinha ali, na tela. O dividendo de atual, 9,42%. A média, como eu falei, em 5 anos, 6,33%. R$1.000 vezes 9,42%, que é o atual. A gente vê R$94,20 anual. E o mensal, dividindo por 12, a gente vê R$7,85. Se você tem R$10.000, olha lá, o anual R$942,00. E o mensal, a gente divide por 12, R$78,50. E, Carol, se eu tenho R$100.000 vezes 9,42%, dá R$9.420 anual. Que dá um mensal de R$785,00, volta para mim. Quero saber, você investe no Banco do Brasil? Porque é uma empresa que pergunta muito. É grande. É grande. É gigante. É a pergunta aqui no canal. E todo mundo vê o Banco do Brasil. O símbolo é conhecido. Carol, você investe? Sim. Carol, você está vendendo? Não. Não estou vendendo. Eu gosto do Banco do Brasil. Está legal, pessoal? Agora, vamos falar de uma outra empresa, que é a Copel. Nós trouxemos aqui indicadores, está certo? Copel, que está no setor de energia elétrica. E tem uma parte em telecomunicações. Vamos dar uma olhadinha aqui no Investidor 10. Olha lá, a cotação hoje. Com menos de R$10,00, você vira sócio da empresa. 8,37%. Valorizou nos últimos 12 meses 22,68%. Um PL bom de 12,95%. Você demoraria 12 anos, aproximadamente, 12,95%, para ter o seu dinheiro de volta investido na empresa. PVP 1,15%. Um pouco mais caro. E o dividend yield de 6,32%. Vamos dar uma olhada em alguns indicadores. Olha lá. A gente vê aqui na empresa uma margem líquida de 8,78%. Um ROE de 8,86%. A dívida líquida sobre EBITDA em 2,53%, até 3%, é aceitável. Pessoal, volta para cá. Carol, dívida líquida sobre EBITDA até 3%, está ali, ainda aceitável. Mas eu vejo elétricas que estão acima. Normal no setor elétrico. Porque o setor elétrico, ele pode se alavancar mais. Ele tem contratos mais previsíveis. De repente, ele vai fazer investimentos. Ele alavanca mais na dívida, mas ele tem como pagar. Está previsível. Tem receitas mais longas, contratos maiores. Está certo? Vamos dar uma olhada na receita. Tem receita? Tem lucro positivo? Põe na tela aí nos últimos 10 anos, Renanzinho. A gente vê a receita líquida, verdinha aqui, positiva. O lucro também, um lucro positivo. A gente vê que teve um crescimento em 2020 e 2021. Está legal? E aí a gente vê os dividendos. O atual, 6,32%. E o médio em 5 anos, 7,93%. Está aí. São nos últimos 10 anos. Volta para mim. Carol, você tem Copel? Não. Por quê? Eu tenho outras empresas. Outras empresas do setor de energia elétrica. Está legal? Então, você que vai me perguntar, que eu sei que vocês gostam de saber. Eu não tenho Copel. Vamos ver quanto rende? Olha lá. Dividende de atual, 6,32%. A média em 5 anos, 7,93%. R$1.000,00 vezes 6,32%. Você teria R$63,20 no anual, 5,27 no mensal. R$10.000,00 você teria no anual, 632,00 e o mensal, 52,67. E se tivesse R$100.000,00? Tomara que você tenha muito mais que isso. 6.320,00 anual e 526,67 no mensal. Volta para cá. Agora, é muito importante, turma, avaliar na prática as ações. Na prática, os fundos imobiliários. E a gente tem muitos indicadores. Se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria muito tempo. Então, nós decidimos, eu e o André, fazer um evento gratuito. Dia 8 e 9, vão ter duas aulas gratuitas. Um mapa do investidor, porque a gente vai te ensinar na prática, mostrando mais indicadores. Você que quer começar, ou você que já investe em ações, quer saber mais. Você que já investe em fundos imobiliários, ou você que quer saber mais de reserva de emergência. E nós vamos te provar na aula como vale a pena você investir. Mesmo com pouca grana. Você vai falar, nossa, valeu a pena. Você vai sair dessa aula transformando a sua mente. Vai lá, dia 8 e 9 de novembro, às 20 horas. Se comprometa. Tá legal, meu amor? Se comprometa. Faz a sua parte. Comece a investir já. Tá bom? Vou deixar na descrição. Tem um link na faixa, gratuitamente. Já garante aqui. Se inscreve e vem com a gente para o mapa dos investimentos. Tá legal? Agora nós vamos falar a terceira empresa. Que é a Petrobras. A Petrobras que já deu alegrias, já deu tristeza para os investidores também. Mas que tem muita liquidez na Bolsa de Valores. Tem muita gente que negocia o papel a Petrobras. Então, vamos dar uma olhada também a uma empresa que tem dedo do Estado. Tá bom, pessoal? É bom saber. Tem atuação do governo. Então, é bom a gente saber disso também. Vamos dar uma olhada aqui no Investidor 10? Bota para mim na tela, Renanzinho. A gente vê aqui. A cotação hoje R$35,08. Valorizou nos últimos 12 meses 46,45%. O PL, muito bom, 2,93. Olha o PVP, 1,23. Já mostra aqui que não está barata. Está com um preço um pouco acima ali do justo. Dividend yield entregue 26,06% nos últimos 12 meses. Olhando alguns indicadores, a gente vê aqui. A margem líquida acima de 10%, 26,89. A gente vê um ROI alto de 42,19%, acima de 10%. A dívida líquida sobre EBITDA até 3, é super aceitável, está em 0,73. Então, é uma empresa que tem uma dívida equilibrada. E a gente vê aqui lucro por ação, o LPA, 11,99, é um LPA alto. Legal? Nos últimos 10 anos, nesse outro gráfico, receita e lucros, a gente vê a receita líquida, positiva. Aliás, cresceu muito aqui, de 2021 até os últimos 12 meses. E o lucro líquido também. Isso a gente vê aqui nos últimos 10 anos, veja, lá atrás, em 2013, 14, 15, 16, a gente viu um tombo do lucro líquido da Petrobras, mas foi agora se recuperando. Está legal, pessoal? Olhando o histórico de dividendos aqui, a gente vê aqui uma tabela, um investidor 10, um 30 de 10 anos, o atual é 26,06% e o médio 18,17%. Veja que 2021, 2022, que foi um dividendo gordo e o atual, pagou, mas veja lá para trás que também deixou a desejar. Está legal, pessoal? Então, não é só olhar o dividendo de atual, tem que olhar o médio, é muito importante. Quanto rende? Vamos falar um pouquinho, Petri 4, dividendo de atual 26,06%, a média em 5 anos 18,17%. R$1.000,00 vezes 26,06% daria R$260,60 anual e o mensal 21,72. Se tivesse R$10.000,00, rende aqui R$2.606,00 anual e R$217,17 no mensal. E R$100.000,00? R$100.000,00 daria R$26.060,00 e o mensal R$2.171,67. Volta para cá. E aí eu quero saber o seguinte, meu amor, você investe em alguma dessas empresas? Lá num pouco anterior eu perguntei se você investe no Banco do Brasil. Você investe em Petrobras, Coppel, Banco do Brasil? Coloca aqui embaixo comigo. Tá certo, meus amores? E vou deixar também, Renanzinho, uma surpresa. Um relatório gratuito na faixa das três melhores ações para você aproveitar, para você olhar com a queda da taxa Selic. São três ações que podem subir muito e podem se favorecer com a queda da nossa taxa Selic. E é de graça, criatura. Relatório completo. Clique aqui na descrição do vídeo, está aqui o link também. Tá legal? E se o canal faz sentido, vamos pedir o like, turma. Dá o seu like antes de sair do vídeo, que você me ajuda bastante. Tá bom? Um grande beijo de luz eu sempre falo. Vou ao Brasil, quem investe futuro agradece. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.